O cheiro de fumaça é algo insuportável, não é verdade? Pois é, acompanhe agora um vídeo encaminhado por um funcionário do presídio de Tobias Barreto por conta dos transtornos causados por uma lixeira que fica exatamente próximo à unidade prisional. Põe na tela. E aí a situação do lixão nada de melhorar. Já são 7h20 da manhã quase e a situação continua caótica. O lixão queimando o tempo todo. De vez em quando realmente aparece isso. Talvez uma vez por mês ou duas ou três. Mas todo mês tem. E aqui o mais prejudicado a princípio, o presídio de Tobias Barreto. Você não consegue ver nada. Com certeza a direção já fez a sua parte, já enviou vários ofícios para ver se soluciona essa problemática. Mas até agora nada. Rapaz, impressionante isso. Se fosse lá no sul do país eu diria que era nevoeiro, não é, Júnior? Frio de 2 graus, pelo amor de Deus. Tchau.